E aí galera, hoje é o dia da competição Vamos comer pizza pra caralho hoje Vamos ir mais tarde, assim é meio dia agora Ah que preguiça, hoje é domingo Vocês vão ver o quanto eu como de pizza É um negócio de louco, me desafiaram ali até no vídeo a comer 50 pedaços Se eu não me engano eu como 30 normalmente Queria agradecer a vocês, vocês aí, vocês, você, você, você Tu aí também, esse outro aqui e aquele ali Que tão junto no canal Tão dando like, comentando aí O canal tá crescendo bastante, quer dizer, bastante naquelas né Tá indo, aos poucos ele vai indo Daqui a pouquinho a gente chega nos 10 mil inscritos aí E daí eu vou fazer aquele vídeo foda pra caralho Vai ser um vídeo de louco, assim Vai ser, vai ser muito louco Por isso é muito importante vocês curtir, comentar, compartilhar Pra gente crescer esse canal junto aí Agora segue a vinheta e é nóis Então gurizada, já começamos com o amadorismo aqui no trânsito Guilherme aqui se atravessando todo, dirigindo nações e via mão Com o skatista ali Ah, os caras andam no meio da rua aí, ó, aí o skatista Quase foi Pegou? Ah, quase foi aquela Vamos mexer com os corpinhos aqui na rua também O teu cu? O teu cu? Felipe Smith O cara tá shapeado no rolê As meninas estão shapeadas no rolê A menina está mais alta, a menina Caralho Fui meus corpos aí, cara Vamos ver, vamos ver se o teu cu? Qual é a visualização? Tá perdendo a minha bunda? Tô, pegando esse teu rabo Teu rabo gigante Ah, fica meio intimidado de estar com a câmera assim, né? Um monte de gente olhando pro cara Ah, tá vazio Aí, gurizada Ah, tá bom? Sim, nessa hora, hein? Felipe, eu quero sentar aqui, ó Tá, senta aí na rua, então Não, aqui no vidro Vai se sentar em cima do vidro Aqui, demônio Ai, que carinhosa Muito obrigada Obrigada Eita, né? Muito divertido Vem aí, então As coisas do velho Que a gente não pode... Vem lá na frente Oi, boa noite Quatro Quatro A gente quer lá, ó Tá, vem Seja bem-vindo Obrigada Tamborizada, chegamos aqui na passaria Vamos comer pra caralho Já vamos começar agora, já Vamos ver quantos pedaços O cara passou Só tem que pagar esse refreio? Ué, refreio é liberado Ah, tá Ah, liberado, né? Só pra essa mena É Acho que tá quente Só que eu consegui 50 pedaços de pizza Só que eu consegui 50 pedaços de pizza E 20 Ah, acho que não Ah, o Guilherme foi dar uma cagada ali pra tentar conseguir ganhar a competição, mas acho que não vai render Não, hoje é competição com nós Hã? Não, hoje é... Tem que comer... 50 pedaços de pizza Coração, alguém aceita? Não... O cara vai ganhar doce junto Tá bom, obrigado por me avisar Ah, valeu Coraçãozinho Qual é o depoimento, Marcia? Hoje eu vou comer pra caralho Aí, meu Não precisa gritar assim É, não precisava gritar assim, não O que tu acha, Filipe? Ah, retadado, pergunte Quanto é que tá os gurias ali? Quem é que vai comer mais? A Thamisa ou a... Eu, né, meu? Eu... A Thamisa já tá acostumada, né? E a Thamisa já entregou, como é que é? É, eu não sei Vamos ver qual é que é no final, então É comigo, é comigo Ó, meu, eu não vou fazer loucura hoje Mas eu não quero aparecer, viu? Ah, que trouxa Qual é a moral do Filipe gravar sozinho? Aí, ó Vou fazer uma força pro canal Foi a previsão de hoje, Guilherme, pras pizzas Será que vai ser bom? Cara, eu acho que vou comer uns 30 O pessoal... Mas o pessoal quer 50 aqui Não, é 50 Calma, Leão Calma, Leão Calma, Leão Eu quero também Já era, Guilherme Já era, Guilherme Meu Deus Filipe vai arredar Nossa, se ele chegar perto de mim Já caiu 2 Bota 3 pra esse aqui Mas eu tenho mais um pedaço Eu sei, tu precisou Né, esse aqui não pode Não, não, tá louco, velho É, aliás, tem um pedoeira, meu Hã? Eu tenho um... Aqui ele vai ter caneta aqui Então, ó Ah, pior, então Volta aí Volta pra mim aí também Não foi um... Tá, vamos botar aqui no... No bloco de notas Não, tem que botar um negócio Que não... Deixa eu ver quanto eu tenho bateria Não dá Porque se faltar a bateria da câmera eu boto 5 vezes, não vai? Obrigado, não esqueçam sempre de... Tomar Coca Zero, né? Pra não engordar Pessoal Com o vinho e no barbecue Eu quero duas Portuguesa? Não Portuguesa, quero Quem mais? Não Eu quero esse E aí, vamos lá Ah, tu vai querer as duas? Ah, então me dê uma dessas aí Por favor, e as com o vinho Pessoal, não fez isso no barbecue? Não, acho que presunto Eu já pedi a doce junto, meu Vou comer tudo junto Pode ser Então vou colocar Meu, então... Vamos ver se eu vou aparecer na batação Esquerda Que, aquele queca tem, né? Tem que teromênolos a fazer a competição Pô, que é uma manta de napa Não, aquela Pode ser Como é que faz? São coitinhas, Você anda com duas fatinhas Doce, 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 doce Hum O Felipe já tá pedindo doce com salgado e já erva, fazendo sanduíche ainda com... Não gosto de nome é bom. Eu gosto muito do que eu amo na própria grava. Que nóis! É o mesmo gosto? Olha aí, oito, minha. Que face tinto, né? Eu tô bem aqui de cima. Não. Eu acho que eu comi seis, cara, não comi sete. Ah, eu também. Vou diminuir aqui. Não pode se não pega. Não, não. Não quero. Eu tinha que ver quando tem que ter um de bateria nessa porra aqui. Aí, esse frango que eu tô comendo, camarão. Gurizada, não posso comer camarão. Camarão me fode. A última vez que eu comi camarão, eu caguei e vomitei ao mesmo tempo. Fiquei sentado no vaso. Fiquei sentado no vaso com balde. O que é aquilo? Caralho! Com licença, pessoal. Bacon? Não, eu quero aquela aqui. Não, esse aqui também. Quero as duas. Não, esse aqui, esse aqui. Pode largar junto. Esse aqui é o... Não, olha só isso, gurizada. Foda pra caralho. Pegou duas então, daí desce. Quem muda o quê? Camarão? Não, não. Não, não. Bom de Deus. Não é só alérgico, não. Ah, se eu come isso aí, eu caio duro no chão. Nada, parece. Não, meu. Bota e filma ali, cara. Caio duro no chão. Alguém mais aceita? Não, não. Valeu. Olha, meu irmão. Não precisa mais trazer camarão, porque não dá certo aqui. Não, vai fazer camarão. Meu, parece que eu sei que é doce. Uma coisa boa, mano. Duvida fazer um sanduíche de doce com salgado? Duvido. Sério? Não. Não, duvido. Vai, vai, vai. Duvido comer essa de camarão. Duvido comer camarão, cara. Duvido comer isso aqui, ó. Duvido comer... Ah, não faz ele fazer... Meu, eu tô aqui de boa, cara. Agora que é desse ano que tu chega nos 50. Mas não tem como ganhar de boa, mano. Uma hora eu vou tá mal e vou... Meu, mas eu tô comendo muito rápido, meu. Coisa de picanha, tal hora. Eu quero. Eu quero. Eu quero, eu quero. Ainda, eu quero ver. Não, mas eu quero fazer... Olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer um bagulho a fuder, ó. Vou fazer com essas duas aqui, ó. Essa e essa aqui. Hum. Vai ser uma mistura boa pra caralho. Não tem coisa melhor que picanha. E não tem coisa melhor que memes. Então... Então, né. É o seguinte. Vou fazer aqui, ó. Pior que esses vídeos é o que mais velho, né? Olha aqui. Vou misturar aqui. Virar aqui em cima mesmo, ó. Coloca um pouquinho de vaca em cima. Ó. Isso aqui. Em cima aqui. Vai ficar bom pra caralho. Olha aí, ó. Chocolatinho embaixo e em cima picanha. Hummm. Eita porra. Segura aí. Ai, que nojo. Que nojo. Bom pra caralho. É. Mas acho que nem dá pra sentir o gosto do doce. Dá. Ficou de bom. Agora ele vai comer só assim, Guilherme. Meu, tu já comi o doce. Caralho. Quando não gostaria? Eu comi oito. A massa sete. E a família cinco. Hummm. Eu tô com o doce. Tinha que ser o Guilherme. Não, mas eu tô me segurando. Mas a gente come para ele. Eu tô me segurando, Marcia. Tá. Já é tudo imitado. Lá, vai pra ser, Guilherme. É. Tinha que ser o Guilherme. Tá bom, Marcia. Quê tá achando, meu? Não vai fazer também? Não, vamos fazer sim. Hoje eu tô de boa. Tá bom, Marcia? Aí. Vai ser, com bis? Um hummm. Esticadinho. Tá com uma cara boa, né? Taca um frio, ó ele? Lá, ele. Olha, tá ligado que tá aparecendo meu ovo. Não sei se pessoal, não é parceiro. Não, olha. Olha, a esticadinha é muito boa. Beleza, eu sou muito parceiro. Eu sou muito parceiro. Olha lá. Deus tá vendo isso aí. Não. Ó o firme doce do salgado que tu gosta. Deixa eu começar com a gurizada aqui, a vovózinha só. Por exemplo. Gurizada, olha só essa pizza. Boa pra caralho. Aqui tem a vovózinha, chapéuzinho e lobo mau. Basta as melhores pizzas doces daqui, olha só. Não vale. Não valeu. Tô pegando a tamiz ali. Pra gurizada. Eu tô meio de quanto falando com a câmera, né? Eu preciso de... Gurizada é... Viu, tá ligado? Pode contar comigo, tá? Treta é comigo. Preciso de pouco. Claro. Ah, mano, tô muito gostoso. Ah, eu quero. Ah, já era, mano. Você conhece? Aí... Opa! Ele é de meu tamanho. Valeu, mano. Preciso de um preto, né? Não. Sim. Não de errado. Ah, vai pegar mais um. Então, comentei a doce também. Ah, gente! Valeu, cara. Obrigada. Muito caro, vamos ver. Vamos ver. Um chapéuzinho vermelho, pessoal. Quase é. Tá bom. Bom, basta colar no mal aqui e não dá. Vai, gente, desmanchou o teu pedaço ali, ó. Dá esse aí, deixa escondido. Ah, valeu. E mais? Eu. Eu quero direitinho, porque se não o café é corta. Se não o café é corta. Corta o dinheiro. Vai com esquerda. Porque veio mais. Quantos vezes a gente vai usar? Dois gatos, dois, cinco. Por isso que vem. Já tomou falta não. Já tá na doce? Mais ou menos. Ajeitou na cintura? Não, não. Quantos eu tô ali? 22, acho. Nossa, a cagada que tu fez aí no bagulho. Ah, mas tu tá mais gordo pra cima ou pra baixo? Sim, não, um pouco o bagulho. Se for um pouco mais pra baixo, daí... Ah, é cheio de comida ali. É? Tá grato, hein, mano. Ah, eu sei que passou alguma água ali depois. Nem ela sabe. Ah, olha a pô. Tá achando já. Não, 24, eu sei. E tá quanto? 12? 15. 15, ó. Dividiu com meus 24. E aí, é, perdeu, né? Mas não é competição. Não é? Não é contigo. Não, é pra... É pra tentar bater 50 pizza. Ah, tá. Então isso não é pra competição. Não sei se tudo serve, pessoal. Não, não. É a tênis? Aham. Algum pedido, alguma conferência? Não, sorvete. Ah, sorvete, é. Cite de sorvete? Não, banheiro. Cite de sorvete de banana. Banana? Banana, gostei de chiquete, tribóis. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não vou comer. Ah, porque a gente... Ah, não vai? Não. Não. Obrigado. O Felipe tá com uma no prato ainda e eu vou ter que descontar aí. Vou dar um pedaço pra grisada aqui. Tá parecendo só a Tamiris. É, não. Tá parecendo só o peito da Tamiris, né? Tá parecendo só a Tamiris. Eu quero. Eu quero. Ah, sério? Eu quero a teta da Vius. Que merda. É patrocinada. Exato. Quem curtiu a teta aí, dá o like. Comenta. Deixa nos comentários aí. Se ela tem que vir com um degote maior no próximo momento aí, deixa nos comentários. E se alguém quiser o número da Tamiris pra ela enviar nudes, é só deixar nos comentários aí que eu deixo o número dela aí. Ah, meu, tu não botou essa máscara que eu peguei? É essa. Botou essa aqui? Tudo de novo. Vai grisada. Tá querendo. Só falta mais 21. Eu acho que vai, hein? Eu acho que não. Tô quase me cagando nas calças. Tô com uma olheira. Tô com uma olheira, cara. Quem quiser ver a tatuagem da Tamiris, eu vou postar nos comentários aí. A Tamiris tá patrocinando o canal aí, tá? Tamo divulgando aí, ó. Depois ela vai ter que botar o Instagram pra grisada aí, né? Isso, manda seguir ela no Instagram. Segue a Tamiris. Só a esquerda. Só a esquerda. Só a esquerda. Só a esquerda. Tem que ser um camarão. Puta que pariu, mal, tira? Que delícia. Morri! 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 Não, o grisada é o seguinte. Essa aqui vai ser a última. Vai fechar 30. Meu amor, vergonha. Vergonha do quê? Vergonha do quê? Vergonha do quê? Vergonha do quê? Vergonha do quê, mano? Não sei. Talvez diz que eu tô com vergonha. É que ela fala que eu faço, assim, tipo, uma cara de sexy. Mas ela não faz. Daí o pessoal chega no direct pelo ser viado ali. Dá uma piscadinha assim, ó, pro pessoal. Um beijinho também, ó. Ah, tá, né? Então, grisada. Ah, vão deixar eu falar ou não, pô? Tá assim, ó. Não vou conseguir comer mais, porque eu tô já cagando nas calças aqui de tanto comer. E daqui a pouco, se eu me mexer um pouco aqui, eu vou cagar onde eu tô aqui mesmo. e vão ter que vir aqui me remover aqui, ó. De empilhadeira. Que eu vou cair duro no chão de tanto comer. Não, duro não. Como é que é? Dá o teu depoimento aí. Mas eu comi pra caralho, né? Quantos tu comeu? Não, não, mano. Ah, meu, não salvei. Mas tu comeu 30, eu comei 20. Não salvou, rapaz. Já gravei. 30, 20. Tá, 30 e 20. Mas é que vai aparecer só nós no bagulho. Não, mas aí a gente bota, a gente soma tudo e bota no vídeo. Então, gurizada, foi 30. 30 pedacinhos. Se alguém conseguir mais aí, posta quantas foram. Se passou mal, se cagou nas calças, vomitou, quem... É, é, é. Olha, talvez se eu comesse uma pizza de camarão. O meu, o meu. Talvez se eu comesse um pedacinho de camarão agora, eu vomitava tudo aqui no chão, cagava e eu conseguia comer mais. Daí eu ficava de boa. O meu, o meu. O meu, o meu. Quem tá rindo de mim? Na lista do banheiro. Na lista do banheiro. Não, rosa. Não, rosa. Não, rosa. Eles são de rosas. Sim, agora estão rindo rosa. A gurizada, eles já tiraram foto com o Felipe. A gurizada... Pessoal, a gurizada aqui dos garçons são tudo gays, tá? Olha aí, eles... Eles usam tudo rosa. É o duplo rosa. Ah, é o duplo rosa, tá. É, até um passou a mão na minha bunda aqui, não sei. Não sei. Não sei se é normal isso aqui ou é só um cumprimento. É, o cara passou assim, olha aí, beleza. Tipo, triste normal. Ah, vou pegar um, bota um, bota um. Chocolate não vem, né? Oi? Chocolate não existe. Botou um castigante aqui no bagulho. Ah, 31 então. 31, gurizada. 31, caralho. 31... 21... 21... 21... Você veio filmar da Miris, né? Se não veio com as tetas apareceu... Vocês viram isso? Vou levar isso aí no banheiro. Você acha que ia enroitar esse negócio no carro? Eu sei que é isso aqui. Eu sei que é isso aí. Olha só o tripé do bagulho. Lela sua câmera. Não, vai lá. Vai, vai. Vai, vai. Eu quero ir no banheiro sozinho. Não tenho medo. Não, mas não vai graver. O banheiro não vai gravar o dureiro. Não vai ver não, não. É engraçado que tu com esse tripé aí no meio, né? Tu aqui que tem meu tripé não. Tu viu? Para de gravar esse bagulho. A gente vê que tu com o tripé no banheiro. Mas ele sabe que tu é o passivo na relação. Gurizada, eu tô usando um GorillaPod Vou enfiar no rabo do Guilherme ali, no banheiro, rapidinho Só que ele tá com medo Tá com medo Ele tá com medinho Ficou com medo Gurizada Olha só, o tamanho da barriga do animal Eu tenho que lavar o seu ar aqui, tem que molhar tudo aí Bóra sua menina pro lado aí, conversando com a mulherzinha pra fazer essa cara aqui Tá aí meu, partiu Partiu o quê? Não, vamo lá Aqui deve aparecer melhor a barriga, no abelizado Caralho Tá bom lá, mano? Não tem ideia do município que ele passou agora Não, deixa eu cair, mano Ah, agora eu tô precisando de ar aqui, ficar na janela Me dá pra pegar ele Mas eu tô precisando de ar aqui, eu tô precisando de ar aqui Obrigada Oi, tava indo no banheiro com esse tripé E a gente ia no banheiro junto O Guilherme ficou envergonhado Tinha comigo no banheiro com o tripé, o gorila pod? Não, mas o pessoal todo olhando rindo, sabe? O pessoal correndo, achava que... E eles pensam assim, vai dar um rabo lá, daqui a pouco. Acharam que eu ia enfiar o gorila pod no rabo dele. Eu fico mexendo o cabelo, é bem viado. Assim ó, é estilo Justin Bieber assim ó, do ladinho. Mas então... Fala alguma coisa pro pessoal aí, meu, que espera te ver também aí no canal. Meu, deu quantos em total? 32, o meu acabou comendo mais 2. Não, foi 1, 31. 31, eu comi 22, porque eu peguei mais 2 depois que eu comecei o negócio. A mais comeu agora mais 2, então foi pra 17. É, quantos dá o total ali? 17, dá 31 mais... 22, dá 53 mais... 17, né? É, gurizada, vocês estão vendo aí, a gente botou o título... 80... No número de todas as pizzas. 80 mais a... Porque tem que ser meio chamativo, né? Mas igual eu comi 31. 85. 85 pedaços de pizza, total. Mas eu comi 31. 31 pedacinho. E eu comi quantas? Tentaram. Então o título vai estar 85, mas... No título é, no título tem que estar 85. Ah, mas esse ano... Vai chamar um pouco do pessoal pra ver o vídeo. Tá naturalizado aí, ó. É, o total de todo mundo aí. Fala aí, qual é o depoimento que vocês têm aí? Ah, foi, comeram bastante. Vai, eu comi uns 25 pedaços de pizza. Não, mentira. Foi 17. Tá dura, cara. Fim, tu botou essas de sorvete? Tá, 18. Foi umas 20. Não, foi umas 20, Marcia, não viagem. Claro que foi, é. E a tua mina saiu do 13, será? Não. Não, é 13 mesmo. É 13 mesmo, é 26. 26. Eu comi umas 16, eu acho. Fala. 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 Isso aí, gurizada. Não, 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 não. Eu acho que era fazer um treino de sunga. Ah, de sunga? De sunga? Eu acho que era. Eu gravo, então. Eu vou ver na minha sombra de novo. Aí, bó. Sentiu? Sentiu? Bó, gurizada. Vocês viram, né, gurizada? Hashtag lá no Instagram é Guilherme é fraco. O que, cara? Do nada do meu vlog, tá ligado? A minha não tá baixada. 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 Tem que dar um calote já no bagulho, né? Tu, tem dinheiro pra pagar? Não. Oi, Lili. Vá. Caricol de todo mundo. Eu estou ali, aquele lá filmando. Ai, Lili. E aí? Tá sempre filmando agora. Apreta o meu aniversário ali, ó. Olha o meu canal ali, o pessoal. Oi, tudo bom? Vamos ali ver. A tua prima ali tá de aniversário. Tá ali, ó. Ah, bonita. Ó, segura isso. Ó. Tá tudo bem? Calma aí. Não, mas nem treze. Eu não entendo. Quanto? Não, mas nem treze. Eu não entendo. Olha o quanto que só tem aqui. Ai, tá frio. Ó. Segurizada. Acabamos de sair do bagulho. Quem manda tu vir assim? Ai, ai, ai. Brigante. A companhia do sabor. Vamos pra caralho. Tá todo mundo olhando. Foi trinta pedaços. Foda-se que tá todo mundo olhando. Foda-se. Tá olhando o quê? Vou filmar eles ainda. Tô com frio. Foi, então, trinta. Bah, não tô me enxergando aqui. Ah, minha. Vai dirigindo. Deixa eu ir. Não, não, não. Eu tô filmando. Não, 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 não. Ah, meu. Tá, então filma aqui. Eu vou dirigindo então. Mas eu vou na moda louca. Tá. Tá? Bateu pagou. Não, eu não vi. Legalizado. Vamos ver o cara dirigindo agora. Entendeu? Então é isso, galera. Mete um like aí. Ah, que droga da vista. Que ritmo. É, já era. Vai, vai. Finaliza, sem corte. Vai. Então, galera. Foi esse o desafio. Comer 50 pedaços de pizza. Foram só os... Quantos foram? Foi 32. 32 pedaços de pizza. E... Vamos ver quais são os próximos desafios. Não esquece de... De... Dar like. Me like. Afunda o bagulho. E compartilha. Marca os parentes. A mãe, o pai. Marca os amigos. Marca a porra toda no vídeo. E... Se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho lá. Senão tu não vai ver a notificação do vídeo. Até a próxima. Falou. Tchau. 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 Tchau.